Olá, este é o Radar Sistema FAMATO, programa semanal para que você fique por dentro das notícias da instituição. A FAMATO foi convidada pelo Sindicato Rural de Cuiabá para compor o pavilhão do setor produtivo de Mato Grosso durante a 56ª Expo Agro, que acontece entre os dias 11 e 21 de julho. Para saber mais, acesse sistemafamato.org.br. O IMEA divulgou o informe de colheita da soja e semeadura do milho e do algodão em Mato Grosso. Para conferir, acesse imeia.com.br e clique na aba Relatórios de Mercado. Nesta semana foi realizado o Conexão AgriHub Space de fevereiro, abordando o CPR verde e o mercado de carbono para produtores rurais gerarem renda. Para ficar por dentro dos próximos eventos, siga o AgriHub nas redes sociais. O Senar Mato Grosso, Senai e outras empresas do setor agropecuário realizaram em Tangará da Serra a formatura de 29 alunos nos cursos de manutenção de máquinas pesadas e eletromecânica. Para mais detalhes, acesse senarmt.org.br. O radar termina agora. Mas voltamos na semana que vem com mais informações para você. Obrigada pela companhia e até breve! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma